A bola tem que rolar primeiro, jogadores do Náutico invadiram o campo do ABC. Agora sim, tá valendo pra Náutico e ABC a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Conseguiu afastar Rodrigo Silva, ajudando ali na marcação. Caiu o Zambi, segue o jogo, Tadeu. Passe pro Sassá, coloca velocidade antes dele. Daniel Amora ficou a bola com o Sassá, bateu pro gol! Gol! Na bobeira da defesa, Daniel Amora chegou, também o Samuel. Sassá foi esperto, tocou no canto do goleiro Gilvan. É o primeiro do jogo, primeiro do Náutico. Um pro Náutico, zero pro ABC, Marquinhos. É, numa jogada isolada, Rodrigo, onde tinha dois jogadores do ABC mais inteiros na bola até do que o Sassá. Raí, posicionado lá pra cobrança, levantou o Raí e a cabeçada do Renato Chaves pra fora. Perdeu uma grande oportunidade o zagueirão e se lamenta. O jogador do Náutico, bola pro meio, Renato Chaves subiu e mandou por cima. Vai lá Rafael Cruz, a tabelinha com o canhete funcionou. Chega o Náutico com o perigo, a bola sobra com o Sassá. Agora Tadeu, desvio e a bola vai pra fora! O desvio no Mattson e é escanteio pro time do Náutico. Olha a chegada do Rafael Cruz, no cruzamento, amorteceu a bola, o Marlon. Tentou o Sassá, depois o Tadeu no desvio no Mattson. Quase que traiu o goleiro Gilvan. Lançamento mais na frente, Daniel Amora dominou. Bom passe do Amora, Zambi vai chegando com o perigo, caiu e agora é pênalti! Vai lá Rodrigo Silva, corre pra bola, Rodrigo Silva, Júlio César! Ainda o time do ABC, Zambi mandou pra fora! E o segundo, a gente vendo a defesa do Júlio César. Ele até bateu com força no canto, mas Júlio César foi muito bem na bola também. Rodrigo Silva aparece bem pelo time do ABC, o passe pro Zambi. Pode bater pro gol, Zambi colocado pra fora! Buscou o canto esquerdo do goleiro Júlio César. Na boa descida do time de Natal, Rodrigo Silva. Dominou o Zambi, bateu colocado, Júlio César tirou no olho. E os clubes estão sempre acompanhando aí, pra saber da matemática. Sassá, Bruno Furlan, pode pintar o segundo gol! Gilvan defendeu, Bruno Furlan pro meio, Sassá tem a possibilidade! Apareceu o Michel pra tirar! É, perde duas chances no mesmo lance o Náutico. E os jogadores estão reclamando com a arbitragem, dizendo que a bola saiu aqui. Antes aí, dessa chegada do Bruno Furlan. Desde a origem do lance, viu, Rodrigo? Bruno Furlan pro meio, Sassá! Apareceu o Michel pra tirar. Ronaldo Mendes, jogou na área! Rodrigo Silva de cabeça pra fora! Tá reclamando que foi puxado ali o Rodrigo Silva. Disputa de bola com o Rafael Cruz. Chegou o Samuel pra tirar. Fábio Bahia na base do lançamento. Dominou o Zambi, chega com perigo outra vez do ABC. Zambi, tentou no meio! Gol! Rafael Cruz não chegou. Ela ficou dominada pelo Zambi. Ele olhou pro meio. Viu a chegada do Rodrigo Silva. E colocou pra dentro do gol o camisa 9 do ABC. Um a um no placar, Marquinhos. Bobeada do Rafael Cruz. Como teve bobeada no gol do Náutico, teve também agora no gol do ABC. Patrick, a velocidade do Mattson. Chega com perigo o ABC, Mattson. Entrou na área, bateu cruzado, Mattson! Lançamento bom, lá na esquerda. Bruno Furlan. Vai pra cima do Marcel, Bruno Furlan. Arrumou pra esquerda e é pênalti! Pênalti pro Náutico cobrar. Olha aí a jogada. Pra perna esquerda. O Marcel foi lá e o árbitro pegou o pênalti. Pênalti claro, Rodulga. Correu ali de lado o Sassá. Vai na bola o atacante do Náutico. Ele contra o Gilvan. Sassá bateu! Gol! Provoca a euforia do torcedor. Superou muito ali pra cobrar. O Gilvan não se mexeu. A bola foi na trave. E morreu no gol do ABC. No momento em que encerra o jogo, Felipe Duarte é fim de papo, fim de jogo aqui na Arena Pernambuco. Deu o Náutico. Dois pro Náutico. Um pro ABC.